Nos próximos capítulos da novela das nove, Terra e Paixão, Antônio muda o visual para conquistar Agatha e todos ficam babando com um novo visual, inclusive a Agatha. A Agatha fica chocada com um novo visual de Antônio e diz, Antônio? Antônio diz, agora que eu descobri que eu sou corno pela Irene, eu resolvi mudar o meu visual para conquistar mulheres. A Agatha diz, conquistar mulheres, Antônio? Ou tentar me conquistar? Porque você me ama, né? Antônio diz, eu não consigo mentir, eu mudei o meu visual assim para te conquistar, meu amor. O que você achou? A Agatha diz, você me surpreendeu. Tá parecendo um... que tá bem mais novo. Eu gostei. Lucinda fica grávida de marino. Tudo poderá acontecer quando a mulher... Começa a se envolver várias vezes com o rapaz por dia. Já que ele tem um fogo danado. E ela também. Em um certo dia, ele chega em casa e pergunta... Lucinda? Tava me esperando pra gente fazer aquilo de novo, meu amor? Eu tô doido por você. Lucinda diz, eu tenho um ano... Eu sei que o filho da graça é seu, Marina. Eu não sei se você vai gostar do assunto que eu tenho pra contar. Marino diz, você voltou para o Andrade? É isso, Lucinda? Eu não tô acreditando que você voltou pra ele. Lucinda diz, claro que não. Eu tô com você agora? Eu não vou voltar pra Andrade? Andrade, queria ter o tamanho que você tem? É outra coisa. Ele pergunta... O que é? Você... Você quer terminar? O meu negócio não é tão grande como você imaginava e... Você já tá enjoada? Ela diz... Não é nada disso. Eu apenas... Não sei como te dizer o que eu tô sentindo nesse momento. Ele pergunta... Ele pergunta... Você tá me deixando nervoso. Ela fala... Eu vou te mostrar. Ela mostra o resultado do exame. E ele fica chocado ao descobrir que vai ser pai pela segunda vez. Agatha tenta matar Irene enforcada. Mas Petra salva sua mãe. Tudo poderá acontecer quando Petra vê a cena de Agatha tentando matar sua mãe enforcada. E grita. E joga um travesseiro na cabeça de Agatha. E Irene diz... Você tava tentando me matar. Tô doido até agora, Agatha. Você tá louca? Tô doido até agora, Agatha diz... Como você sabe, eu tô viva. E como eu tô viva, você não se casou com o Antônio. Eu sou casada com ele. E você, irmã... Sou teiruna. Irene diz... Isso tá querendo me provocar. Eu não vou sair da casa. Eu já disse que eu não vou sair daqui. Agatha diz... Agatha diz... Você não vai sair, tudo bem. Mas eu vou fazer a sua vida virar um inferno. Até você sair. Uma hora ou outra... Você vai sair. Diamantes é encontrado. Jônatas vai encontrar os diamantes e vai ficar surpreendido. Tudo poderá acontecer quando Jônatas está ajudando a Aline na horta. E de repente, ele vê os diamantes e diz... Isso aqui é diamantes? A Aline vai ficar surpreendida quando ela descobrir que nas terras dela tem diamantes. Ai, Aline. Você vai ficar milionária, minha amiga. Meu amor. Ele chega perto de Aline e ela fica um pouco desconfiada com o sorriso dele. E ele diz... Olha o que eu encontrei. Nesse momento, Aline olha e não reconhece e pergunta... O que é isso? O que é isso, Jônatas? Isso é... É uma pedra transparente, né? Nossa. Diferente. Você encontrou isso nas minhas terras, Jônatas. Eu... Eu nunca vi uma dessas antes. Jônatas diz... Aline, isso é diamantes. Você está milionária. Tem muitas nas suas terras. É por isso, Antônio, eu queria te matar. Nesse momento, Aline fica chocada e diz... Diamantes? Então... Então foi isso que o índio disse? Que nas minhas terras tinha um grande mistério que ia me deixar milionária? Que eu ia ter muito dinheiro? Agora faz sentido. Eu estou chocada. Acontece o lindo casamento de Caio e Aline. Tudo poderá acontecer quando Aline está disposta a lutar por Caio e ele também por ela. Já que ela diz que o ama. Isso fica na cabeça dele até o certo momento que ele toma a atitude e diz pra ela... Aline, eu estava pensando aqui e eu não quero me casar mais com a graça. Aline, eu vou desmarcar o casamento. Você aceita se casar comigo? Aline aceita e os dois vai para o Seville, marcar o casamento e se casa. Aline muda o visual e fica milionária. Tudo poderá acontecer quando a moça encontrar os diamantes nas suas terras e diz... Esse diamantes vai mudar minha vida. Ela começa a vender os diamantes e entra mais de 300 milhões na sua conta. Ela fica chocada e diz... Agora que eu estou milionária, eu quero mudar o meu visual. Eu quero ser uma nova Aline. Ela vai para o salão de beleza e muda o seu visual. E fica no meu esmobrante. E diz para a Irene... Agora que eu estou milionária, Irene La Selva. Pode ter certeza. Eu vou me vingar de você. E a Irene fica com medo e diz... Se vingar de quê? Se vingar porque eu botei você para pegar o colar que você roubou na lama? É isso? Eu botei essas bocas suas... Sabo o quê? Essas bocas o quê? Olha o modo que eu estou falando. Parecia até que eu sou gentil igual a você. Ficou milionária, mas não mudou nada. A Aline diz... Você fez eu pegar um colar na lama com a boca que eu não roubei. E eu vou me vingar de você, Irene La Selva. Caio chega ali, olha para Aline, que está com um novo visual e fica chocado e diz... Aline, você está linda. O delegado marino descobre que o filho que Graça está esperando é dele e acabará morrendo nas mãos da vilã. Tudo poderá acontecer quando o delegado marino ficar desconfiado que o filho que Graça está esperando é dele e dizer... Graça, esse filho que você está esperando é meu? Graça diz... É claro que não. Por que você está falando isso? A mulher fica muito nervosa e o delegado fica desconfiado que ela está mentindo. E ela diz... Ela está nervosa sim, delegado, porque tipo, quando a gente está grávida, quando todas as mulheres estão grávidas esperando um filho, ainda mais do Daniel.